Vou passar para você de casa, para toda a população de Jaú durante esses três anos um balanço do que a gente fez aqui na Câmara Municipal de Jaú através de projetos, de emendas, para você de casa ter uma noção do trabalho da gente. Fizemos pedidos para o residencial Frei Galvão, que é uma escola de ensino fundamental ensino fundamental que é de primeiro a quinto ano para aquele bairro, para aquela região um bairro distante, que hoje os alunos têm que sair de lá e ir até o São José ou o Jardim Novo Horizonte ou o Jardim América. Então, a partir do ano que vem, em 2016, já tem 200 alunos matriculados para iniciar as aulas em fevereiro de 2016. Naquela região lá não tinha uma escola, então a partir do ano que vem vai ter uma escola. Ao lado da escola, nesse mês de dezembro, inicia a construção de um ginásio de esportes que é para atender a escola e atender a comunidade. E para o ano que vem, já solicitamos com o aval do secretário de saúde do município de Jaú, Paulo Matar, e a Márcia Nassif, estivemos lá no local, certo? Para construir uma UBS, que é uma unidade básica de saúde, para atender aquela demanda daquela região, que é o Residencial Frei Galvão, um bairro distante, certo? Populoso e que não tinha um atendimento tanto na área da educação como na área da saúde. Gostaria de falar para você também, que mora ali na região do Pires 1, Sina Bauabe, que é um trabalho que a gente fez lá, um trabalho durante oito anos como representante de bairro daquela região, que conseguimos levar lá para aquele local, uma escola estadual hoje, que tem lá matriculados 480 alunos, certo? Que é do sexto ao nono ano, né? Que é atendido lá hoje no Jardim Pires 1. Ao lado, vamos entregar agora no mês de fevereiro, né? De 2016, uma UBS, que é uma unidade básica de saúde, que vai atender ali toda aquela demanda, aquela região. Porque hoje, o pessoal tanto do Pires 1 como o pessoal do Sina Bauabe, eles têm que acordar às 5 horas da manhã para ir lá no Santo Onofre ou no Jardim Tamaraty. A partir do ano que vem, não. A partir do ano que vem, eles vão ser atendidos ali no Pires 1, certo? Então, o pessoal do Sina Bauabe, a partir do ano que vem, e o pessoal do Pires 1, daquela região, eles vão ser atendidos no Pires 1. E também, dentro do bairro, conseguimos lá uma emenda parlamentar, né? Através do deputado Salvador Zimbalde, de 800 mil reais, que é a questão do asfalto, que você teve lá com toda a sua equipe, né? Vocês têm as imagens lá do local, certo? Que foi feito o recabe em todas as ruas do bairro lá, com 800 mil reais. Então, para você ter uma ideia, Fernando, só ali no Pires 1 foi investido em torno de 6 milhões e 200 mil reais. E ao lado, ali no Pires de Campos, Residencial Bernard, naquela região, certo? Ali, nós temos lá uma creche que vai ser entregue, uma creche pró-infância do governo federal, em torno de 1 milhão e 200 mil reais. Nós temos a UPA, que vai ser terceirizada, vai ser uma ONG ou uma UCIPE que vai pegar, certo? Para administrar lá, que mais ou menos já foi aplicada em torno de 4 milhões de reais lá, certo? Nós temos galeria de altruviais, que era uma necessidade que tinha, porque hoje lá, a rua Edeclife, ela estava entrando água na creche, na UPA, então tinha que fazer as galerias, foram, estão sendo realizadas as galerias, no valor de 250 mil reais, certo? Temos ali a reforma do centro de lazer, que é a reforma da quadra, do parquinho e do campo de areia, certo? Para o ano que vem. E também, para finalizar naquela região, vamos ter ali o prolongamento da Avenida Arminda Vitória Furano Bernard, que é aquela que sai do Pires 1, que liga até no Residencial Bernard. Então, aquela avenida vai ser aberta, certo? E vai ser entregue para a população antes de inaugurar a UPA. E também solicitamos na área de saúde, né? Você acompanhou, teve a equipe sua lá, que sempre está acompanhando a gente, né? No trabalho da gente. A questão da farmácia central, aqui na rua Quintino Bocaeuva, número 233. Todo equipamento já está lá, certo? A parte de computadores que faltava já está também lá, né? Sendo instalado. E nesse mês ainda, devemos entregar ali a farmácia central, que vai elevar, inclusive, o nome do João José Moia, que foi um farmacêutico, muitos anos na nossa cidade, querido na nossa cidade, que vai levar o nome dele nessa farmácia central, que estaremos entregando para a população. Fizemos um pedido lá para o Jardim Novo Horizonte, né? Exatamente no ano de 2008, fizemos esse pedido, né? Ali, da construção de um ginásio de esportes. Por quê? Porque hoje a escola lá, Helena de Castro Piragem, ela não tinha, né? Hoje ela tem já o ginásio. Antes ela não tinha uma quadra, não tinha como as crianças fazerem, praticarem um esporte, né? Então, o que nós pedimos? Pedimos para o governo, certo? O governo liberou o recurso e foi construído esse ginásio de esportes. No Jardim Carolina, fizemos uma emenda em 2014, certo? Ela foi aprovada em 2015, foi investido lá, certo? A questão do recape asfáltico em todas as ruas do Jardim Carolina. Na Vila Netinho, né? Pedimos lá na escola também, vocês acompanharam a gente lá na questão da construção, né? Dos vestiários, né? Das crianças ali da escola, porque elas desciam uma escada, certo? Podendo se machucar naquela correria, criança, você sabe como que é, né? E não era adequado, não tinha um sanitário adequado para deficiente, né? Então, ali foi feito sanitários novos, foi feito sanitário para deficientes. Ali também foi feito uma lavanderia, você entendeu? E um local para guardar os materiais esportivos, né? Das crianças e dos professores que praticam esporte ali na escola. E também, ali, fizemos uma melhoria na questão da iluminação do estacionamento dos ginásios de esportes. Temos para o ano que vem, já uma parceria junto com o Hospital Amaral Carvalho, certo? Já tem toda a documentação, projeto pronto, já foi desmembrada a área, já está passando para o município. Pro ano que vem, vai ser investido ali, em torno de 450 mil reais, que é a abertura da Rua das Palmeiras, para facilitar o trânsito daquela região. Você teve com a gente lá, sempre acompanhando também, a questão do poupa-tempo, né? O poupa-tempo é um anseio da população, vai gerar emprego, mais de 100 empregos lá, né? E hoje, nós estamos com um problema muito sério, a questão de emprego no nosso país, no nosso estado, e não diferente no município de Jaú também, né? Estamos aguardando agora uma posição do juiz para que libere a firma, né? Que ganhou a licitação para que ela venha até Jaú e contrate esses profissionais, essas pessoas para poderem trabalhar no poupa-tempo, né? Que vai gerar emprego, vai gerar renda, né? E também vai ajudar a população e a região de Jaú, né? Porque o poupa-tempo, ele vai atender também mais 11 cidades da região de Jaú. Não vai atender só Jaú, né? Então, ali vai gerar emprego, né? Vai melhorar o comércio daquela região e esperamos agora uma liberação por parte do juiz que possa ser entregue para o ano que vem, mais tardar até abril, né? O poupa-tempo para a cidade de Jaú. Olha, a expectativa minha é muito grande, pensando sempre na população carente, daquela população que sempre necessita de uma creche, de um posto de saúde, de uma escola. Você pode ver que todos os meus projetos, o que eu vou atrás é isso, pensando no todo, pensando na população. Você entendeu? Que a população tenha perto da sua casa um posto de saúde, uma creche, uma escola. E isso é o objetivo meu, certo? E isso, eu fui presidente de bairro há oito anos, eu sei da necessidade de população. Porque quando você vai num bairro, você tem que ouvir a população e sentir a necessidade de população. E a gente trabalha em cima disso. Para o ano que vem, lá no Frei Galvão, a gente vai trabalhar intensamente, certo? Para a construção dessa UBS. Vamos trabalhar intensamente para a Rua das Palmeiras, que seja concretizado lá. E também estamos trabalhando junto com o deputado Fernando Cury, da cidade de Botucatu. Deputado Aldo Demarque, de Rio Claro, a vinda do restaurante Bom Prato para a cidade de Jaú, certo? Isso daí, eu não vou parar. Vou continuar nessa luta. Estive lá em Botucatu, conversei com o deputado, o secretário do desenvolvimento. Conversei com ele, o Floriano Pessaro. Falei, Floriano, nós precisamos em Jaú, certo? Um restaurante Bom Prato. Botucatu ganhou um restaurante Bom Prato lá na Unesp. Barretos vai ganhar lá no Hospital do Câncer de Barretos. E Jaú. Jaú também necessita num restaurante Bom Prato. Eu acho que precisa melhorar atendimento, certo? Olhar no olho da pessoa, ir atrás, conseguir. Porque nada é impossível na vida. A partir do momento que você tenha vontade, que você saia do seu gabinete, vá aonde for que tiver que ir, certo? Mas tem que dar uma atenção especial para a população. A população, ela é muito carente. Todo mundo, todos nós somos carentes, certo? O que nós precisamos é de um olhar diferente, certo? Que as pessoas esperam da gente lá fora um olhar diferente, certo? Que você dê retorno para a pessoa, que você lute pela pessoa, certo? É isso que o povo quer. E é isso que eu sempre tenho feito aqui no meu gabinete, Fernando. Música Música